Economistas voltaram a subir a expectativa de crescimento da economia brasileira para este ano. As informações são do boletim Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, deve terminar o ano em 4,86%, o mesmo percentual da semana passada. Para o PIB, produto interno bruto, a estimativa é novamente de crescimento, encerrando 2023 em 2,92%. Na semana anterior, esse valor era de 2,89%. O Banco Central manteve as expectativas para o câmbio em R$ 4,95. E para a Selic, taxa básica de juros, analistas do mercado financeiro mantiveram a estimativa em 11,75%, mesmo na projeção das últimas seis semanas. Vamos agora ao fechamento e também aos destaques que nortearam o mercado financeiro na última semana. O Ibovespa encerrou o último pregão em queda de 0,12% aos 116.008 pontos. No saldo da semana, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira acumulou perdas de 2,31%. O dólar comercial também fechou o dia com recuo de 0,06%, negociado a R$ 4,93. Apesar disso, no balanço semanal, a moeda norte-americana someu ganhos de 1,57% frente ao real. O cenário negativo da Bolsa brasileira e do dólar na última sexta-feira foi resultado da expectativa dos investidores quanto à situação fiscal do Brasil, que voltou ao radar do mercado depois das equipes técnicas dos ministérios da Fazenda e do Planejamento apontarem a necessidade do governo federal bloquear R$ 600 milhões em despesas discricionárias, ou seja, que não são obrigatórias ao longo do ano para cumprir as metas estabelecidas para 2023. Números das despesas primárias do quarto bimestre também contribuíram para as perdas na B3. Somado a isso, o mercado ainda repercutiu as sinalizações de mais altas nos juros dos Estados Unidos nos próximos meses. E nem mesmo o movimento autista de empresas ligadas a commodities foi capaz de impactar positivamente o Ibovespa. Já a perspectiva de juros maiores na maior economia do mundo deu fôlego para a moeda norte-americana na semana. Ajustes de preços no mercado internacional. Soja e milho estão estáveis, mas a tendência é que a gente tenha preços menores. Então vamos falar sobre isso com o nosso comentarista Miguel Daúde, porque o clima, né, Daúde, a safra norte-americana e o início dos nossos trabalhos em campo aqui no Brasil estão influenciando o mercado. Eu queria que você me falasse se existe aí uma tendência dos preços das commodities continuarem aí desfavoráveis. O que você acha, Daúde? Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, certos fatores puxam para baixo e certos para cima. O que está acontecendo? Vamos focar aqui principalmente na soja e no milho. A gente sabe que o açúcar existe aí uma diminuição da oferta e o Brasil está tendo recordes e mais recordes de preço no açúcar. Isso é muito positivo. Bom, soja e milho. Hoje, quando nós olhamos e analisamos o mercado internacional, percebemos claramente que os grandes investidores, ou seja, aqueles especuladores, estão deixando essas commodities. Por quê? Nós temos aí o Brasil, provavelmente uma excelente safra. A Argentina volta também a produzir os próprios Estados Unidos. E nós estamos num momento em que a oferta vai aumentar. Então, a tendência, sem dúvida nenhuma, é de termos aí uma queda nessas commodities. O dólar, que poderia compensar, talvez, essa queda, está lá empacado, nesse patamar, e não desando. Isso tudo, Priscila, mostra que nós estamos vivendo um outro momento. A gente sempre tem o pensamento, mas no passado isso já aconteceu e a coisa voltou. Isso vai voltar, eu não vou fazer os meus negócios agora, vou esperar um preço melhor. Então, é melhor se preocupar com isso, porque nós não vamos ter um cenário de alta de juros lá fora. Isso acaba levando aos investimentos serem mais interessantes em juros. A própria China sofrendo um desaquecimento em alguns setores que já já isso generaliza. Então, portanto, Priscila, isso chama muita atenção, porque o ciclo agrícola é muito grande. Quando você planta, você tem um cenário, quando você colhe, você tem outro cenário. Então, precisamos entender qual é a objetividade da ação do produtor, de acordo com as suas características, para que ele possa entender esse quadro e se posicionar de forma a não ter prejuízos significativos, uma vez que os custos também estão subindo, Priscila. Está certo, a gente tem que ficar de olho, porque é o que você falou, a gente sempre também bate nessa tecla, dos custos sempre subindo e o produtor rural não vai conseguir, então, ser ressarcido de todo esse esforço que ele tem feito ao longo do tempo e, além de tudo, tem que driblar condições climáticas, que agora não é só uma questão de má distribuição das chuvas. A gente está lidando, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre esse calor excessivo também. Então, agora, quantas vertentes variáveis e coisas que estão fora do controle do produtor rural, ele tem que lidar para conseguir preço, não é, Daúde? Fica cada vez mais difícil. Exatamente, Priscila. Tem variáveis que o produtor não controla. Câmbio, preço internacional, a questão do clima, que vai ser muito preponderante daqui para frente. Então, nós temos um cenário de incerteza. Quando você tem um cenário de incerteza, você tem que trazer para o presente uma garantia daquilo que você faz para que os seus ganhos não continuem sendo corroídos da forma como eles estão. Hoje, há uma unanimidade de todos os setores do agronegócio brasileiro em dizer, olha, os custos estão subindo demais, a rentabilidade está diminuindo. Esse é um processo que, ciclicamente, ocorre denominado transferência de renda, porque, teoricamente, a economia, a não ser pelo crescimento, não gera dinheiro. O dinheiro troca de mão. E tudo indica que esse cenário que estamos desenhando para frente vai haver uma troca de mão do dinheiro do produtor rural que, nesses últimos anos, vem, sem dúvida nenhuma, trazendo uma oferta significativa, os preços ajudando muito para o sistema financeiro, que é exatamente a alta do juros, que faz com que os investidores deixem as commodities e partem para o juros. É essa a análise, com a mesma certeza de que o sol vai nascer amanhã, isso está acontecendo. O que a gente tem que tomar cuidado é para não ser cozido, que nem a história do sapo, que um dia a professora Beatriz vai contar para nós aqui. Ah, está bom. Você que conta essa história disso. E aumentar a água, ele vai sendo cozido. Agora, o que você tem que fazer? O que o sapo tem que fazer? É pular rápido para ele não ser cozido. Então, portanto, essa é uma tensão. Não estou dizendo que isso é 100% de certeza. Vocês têm condições e capacidade de analisar esse cenário. E pensa muito bem nisso. Acho que é muito importante nesse momento. Está certo, Daúde. Obrigada, viu? Estou fora de sapo cozido, fervido. Não quero saber disso, não. Obrigada. Um abraço.